As autoridades sabem, mais um... Ele me deu parabéns, ele me deu parabéns, ele falou, não vou falar nada não, vou ficar tranquilo, só como, deixar o menor tranquilo, o menor não é bandido, ele falou, porque eu não sou bandido, bota o refreio aí, bota o refreio, o que faz? Tá aí, tá aí, pra mim não é vergonha, eu não vou descer a lenha não, tá aí, o meu papel é noticiário, eu não vou outra coisa, parabéns ao drogas. Parabéns. Parabéns. O que tem que falar agora é a reportagem, só explicar o que a reportagem vai dizer, eu não sei, meu posicionamento é muito claro, aqui convocou, convocou de maneira pública e as autoridades permitiram, então tá tudo certo, eu que vou dizer que não tá legal, eu não, reportagem, vamos ver. Aniversariante do dia, MC Oruan, planejou uma comemoração bem diferente. Parabéns.